Ninguém é obrigado a me contar nada, mas só sai fora, não tô afim de te falar, não mente pra mim. Então, eu encerrei três amizades por conta disso, porque mentiu sem propósito e pra mim mentira, ela é muito determinante, assim, mesmo. No calor do momento, às vezes você fala certas coisas que depois você se arrepende, às vezes você nem queria falar aquilo, né, que foi muito o que aconteceu com a gente. A gente tava guardando tantas pequenas coisinhas pra gente, que quando a gente explodiu, a gente explodiu demais, assim, uma com a outra. Eu odeio insistir para ser visto, para manter uma relação. Então, se eu tô entendendo que eu tô me doando muito mais e a pessoa não tá sendo recíproca, por que eu tô insistindo? Então, eu falei, quer saber? Um beijo. E tudo que ela compartilhava com os outros da minha vida eram as coisas ruins, não as coisas boas. Take your shoes off. Olá, eu sou a Giovanna. Eu sou a Júlia. E esse é o podcast Shows Off. Toda segunda e quarta estamos aqui. Não deixem de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. E o nosso tema de hoje é sobre encerramento de ciclos na amizade. Jú, você já encerrou ciclos na amizade? Gi... Antes, uma pergunta. Você tem dificuldade de encerrar ciclos? Tenho. Tenho. Em geral. Eu ia ser que eu ia perguntar agora. Em geral. E sobre a amizade, como é que funciona? Então, assim... Primeiro, sobre encerrar ciclos, né? Eu tenho dificuldade porque eu sou muito apegada às coisas, sabe? Então, tipo assim, eu sou muito apegada às memórias. Eu sou muito apegada aos momentos que a gente passou junto. Eu sou muito apegada à ideia do que a gente poderia construir. Ou porque a gente poderia viver, seja com amizade ou relacionamento ou whatever. Então, assim, pra mim é um pouco mais difícil. Você é desapegada, né? Você não tem problema com isso. Eu sou desapegada. Eu não sou insensível. Porque às vezes o desapegada também soa como uma coisa, tipo, nem aí. Eu estou aí. Mas eu acho que as coisas, elas acontecem meio que com... Tudo tem um começo, meio e fim. A gente tem dificuldade de entender que as coisas têm um fim. Tudo tem um fim. Então, se porventura aquilo teve um fim, não quer dizer que eu não vou sentar de novo numa mesa de barco com a pessoa e conversar e responder uma mensagem. Não é uma ruptura de quebra de laço eterno. Só não faz mais sentido do meu ciclo social. A não ser que, tipo assim, nossa, eu sinto muito falta daquela pessoa e eu vou... Vale a pena. É um caso diferente, um caso à parte. Mas se não, encerrou o ciclo e eu aceito ele. Eu acho que isso que você falou faz muita diferença, né? Se faz, tipo assim... Se é um encerramento de ciclo que faz sentido que, tipo assim, se encerrar o ciclo, né? Que vocês duas, vocês duas pessoas não têm mais nada a ver uma com a outra, é mais tranquilo de você let's go. Mas se é um encerramento de ciclo que você não esperava, aí é mais complicado de você aceitar. Porque você me perguntou se eu já encerrei alguns ciclos. Quando a gente é mais nova, a gente tem milhões de amigos. Eu tinha um grupo de, tipo, 15 melhores amigas. E hoje eu tenho metade disso, literalmente. Então, assim, eu já encerrei. Mas nenhum foi, tipo, a gente brigou e teve que realmente, tipo... Ter um encerramento drástico, assim, sabe? Foi realmente a vida levando cada um pra uma direção e tudo bem. É... Eu briguei já. Já? Acho que a gente vai falar sobre isso. Não, mas conta. Eu briguei... Eu sou muito drástica com algumas coisas nas relações interpessoais, ou seja, qualquer tipo de relação, com mentira. Eu falo muito a verdade. Eu sou muito verdadeira. E não tô nem falando com uma qualidade, mas é uma característica minha. Eu tenho um problema sério com mentira. Não minta pra mim. Nossa, eu detesto. Eu acho que é top 1 das coisas que mais me tiram do sério. É top 1. E é uma coisa que eu... A segunda é vitimismo. Odeio gente vítima. A primeira é mentira. Porque eu me esforço... Me esforço não, é muito natural. Mas quando eu não quero falar a verdade, eu vou procurar falar a verdade sempre. Eu não gosto quando ela é uma coisa meio maquiada, meio escondida. Então, não minta pra mim, porque eu nunca vou mentir pra você. Isso me incomoda profundamente. E aí, essa minha amiga, ela usou um... Era um assunto dela, que não me cabia. Ok? Quanto a isso, não... Ok. É, tipo, não tenho nada a ver com isso, era o assunto dela. Mas aí, eu perguntei, mas você jura que você não fez isso? E ela falou, juro. E aí, ela meteu um juro, tipo, por alguém que não deveria. E aí, eu falei, ah, então eu acredito. E aí, eu descobri que ela tinha mentido. E era uma coisa muito pequena. Mas ela usou uma palavra... Mas por que você acha que ela mentiu pra você? Tipo, qual foi o... Ah, medo de eu brigar. Entendi. Com certeza. Tipo assim, ela preferiu ocultar o que ela tava fazendo, pra que a gente não... Ah, mas... Ela não assumiu o ego. Se ela fez, não se disse a respeito de você, não foi nada com você. Nada com uma outra pessoa. Com uma outra pessoa. O problema é que ela jurou por alguém que não deveria ter sido... Entendeu? Entendi. Tipo assim, eu juro pela sua tia. Tipo, por que você meteu a pessoa... Nossa, eu fiquei muito brava. Muito brava mesmo. Eu não entendi o porquê da mentira. E eu não entendi o porquê ter jurado por uma pessoa que não cabia a ela. E eu simplesmente, tipo... Vazei. Tipo, durante anos, ficou uma relação completamente quebrada. Porque eu não aceito que você minta. Seja qualquer mentira. Eu também. Mesmo que pequena. Eu não suporto mentira. Eu lembro uma vez, gente. Eu peguei o carro. Eu tinha 17 anos. E vou dirigir. Meu pai tava viajando. Vou dirigir. Dane-se. Ninguém vai ver e tal. Ele me ligou. Eu estava na marginal. Chegando no churrasco. Aí ele assim... Giovana, onde você tá? Tava eu e minha amiga do lado. Aí minha amiga... Mente, mente, mente. Aí eu... Na marginal com o seu carro. Aí ele... Quê? E tipo, eu não tinha carta. Eu não tinha certeza de saber dirigir nada. Aí ele... Na marginal? Falei assim, na marginal. Pelo amor de desculpa. Aí ele volta agora pra casa. Você vai deixar o carro. E você vai pegar um Uber. Não, pai, desculpa. Não sei o que. Desliguei o telefone. Aí minha amiga... A gente não vai voltar, né? Aí eu fiquei pensando. Eu falei... Ele não vai descobrir, né? Peguei meu trequinho. Voltei até em casa. E, gente, eu moro longe. Só porque eu não tava me permitindo mentir pra ele. Você não mentia pro seu pai? Não. Nunca? Nunca. Omitia. É diferente. É diferente. Quando me questionava algo, a verdade vinha. Eu odeio mentir também. Quando eu era mais nova, é óbvio que eu mentia. Porque a minha mãe era muito controladora, assim. Não deixava eu ir pra vários lugares. Então, tipo, você é criança, né? Tipo, adolescente, sei lá. Então, você vai, tipo assim. Ai, não podia fazer pré. Esquenta aqui. Não podia fazer pré. Aí eu falava que ia me arrumar na casa de uma amiga. Na verdade, eu tava indo pra pré. Então, essas mentirinhas, sim. Mas hoje, é assim. Como eu detesto mentira. Porque a gente tá falando de amizades aqui. Mas já terminei relacionamento só por conta de mentira. Pra mim, é, tipo assim, imperdoável. Juro. Eu não entendo o porquê mentir. Eu tenho um jeito. Eu sou muito sincera, né? Então, se você faz alguma coisa. E você vem perguntar o meu conselho. Eu tomo muito cuidado com as palavras. Mas eu vou acabar falando a verdade. Então, muitas vezes, as minhas amigas. Elas não falavam a verdade pra mim. Com medo de eu brigar. E eu nunca fui de brigar nada. Não tenho esse direito. Mas pelo meu jeito. Ser uma pessoa, às vezes, mais brava. De muita opinião. Elas preferiam mentir. E, tipo assim. Ninguém é obrigado a me contar nada. Mas só sai fora. Não tô afim de te falar. Não mente pra mim. Então, eu encerrei três amizades por conta disso. Porque mentiu sem propósito. E, pra mim, mentira. Ela é muito determinante. Mesmo. É até mais do que deveria ser. Pra mim, é top 1. É, eu também detesto. Então, mentira. Encerrou minhas amizades. Ah, não. Nossa, eu me lembrei agora. Eu tive uma amizade que eu encerrei. Mas foi por conta de homem. Você errou ou ela errou? Ambas. É. Ambas. Quem errou? Mas você encerrou por... As duas encerraram. Ah, entendi. Foi mútuo. Foi mútuo. Mas, eu me lembrei desse exemplo agora. Que foi por conta de homem, né? E que, graças a Deus, foi uma só. Porque, normalmente, é o que mais acontece, né? As pessoas brigarem por conta de homem. Mas, é... Eu tenho algumas amizades minhas que eu já dei algumas pausas, sabe? Tipo, eu não sei se já aconteceu com você. Mas, assim... Eu tive uma amizade que eu... Ela tava... Essa minha amiga, ela tava num momento meio perdida da vida dela. E eu tava aconselhando. E eu tava ali. Até que uma hora, realmente, eu não aguentava mais. E ela tava agindo de uma forma que eu não tava concordando nem um pouco. Mas, assim, agindo na vida pessoal dela. Pessoal. Assim, ela tava fazendo coisas que eu não tava concordando, assim. Ela... Tipo, dá um exemplo. Por exemplo, ela tava tão meio perdida, assim, na vida dela. Que ela só sabia falar mal das pessoas. Ela tava numa fase meio obscura, assim. Então, só sabia falar mal das pessoas. E não é que ela falava mal e honrava. Não, ela falava mal no dia seguinte, tava postando foto. No dia seguinte, tava elogiando, não sei o quê. Falsa, né? E eu falei, falei, olha, não faz isso. Tá sendo assim, assim, assado. Até que um dia eu falei, cara, quer saber? Tchau. E aí, me afastei dela. Fiquei dois anos sem falar com ela. E aí, eu até te perguntava. Você acha que existem, tipo, segundas chances pra amizade? Porque, no meu caso, hoje ela é uma das melhores amigas. Ela é uma das melhores pessoas que eu conheço. Ela não tem nada a ver. Foi, tipo, uma fase, realmente, da vida dela. E que ela virou pra mim um dia. Me ligou e falou assim, Ju, saudades suas. Tipo, e aí? E a gente retomou a amizade. Hoje em dia, tipo, é... Uma das minhas melhores amigas. E eu tive uma outra também que a gente teve alguns poucos desentendimentos. E foi afastando a gente aos pouquinhos. Também uma das minhas melhores amigas. E aí, um dia a gente teve uma briga de desentendimento real, assim. Que até hoje eu acho que eu tô certa e ela acha que ela tá certa. Só que a gente era tão importante uma na vida da outra. Que a gente entendeu, tipo, assim... Tá, vamos se afastar um pouco. Vamos, assim, respirar. E quando você tá no calor do momento... Às vezes você fala certas coisas que depois você se arrepende. Às vezes você nem queria falar aquilo, né? Que foi muito o que aconteceu com a gente. A gente tava guardando tantas pequenas coisinhas pra gente. Que quando a gente explodiu... A gente explodiu demais, assim, uma com a outra. E ela fazia muita falta na minha vida. E eu sei que eu fazia falta na vida dela. Só que, ao mesmo tempo, ela errou comigo. Eu errei com ela. E você tem que impor limite, né? Sim. Então, a gente ficou um ano afastadas. Ela, tipo... E me fazia muita falta, fazia muita falta. Aí eu não queria dar o braço a torcer. Ela não queria dar o braço a torcer. Até que um dia, realmente, a gente se encontrou e conversou. E hoje, a gente, tipo, literalmente é como se isso não tivesse acontecido. Tipo, eu apaguei isso, ela apagou isso. Porque se você não apaga também, você sempre fica com aquele pezinho atrás na amizade. E aí, não faz sentido, né? Não volta a ser a mesma. Então, eu tive esses pequenos tempos de amizades, assim. Eu acho que tem segunda chance, sim. Mas eu acho que tem uma grande diferença entre realidade e fase. Eu posso estar numa fase obscura. Mas eu não posso ser obscura, né? Então, eu tô numa fase onde eu tô falando mal das pessoas. Eu esteja sendo um pouco falsa. Não esteja sendo uma pessoa bacana. Se isso for uma fase minha, eu acho que é uma coisa. Agora, se isso for eu... Não. Eu acho que é outra coisa. Se isso sou eu, a sua segunda chance não vai servir de nada. Porque eu simplesmente vou fazer a mesma coisa. Então, eu acho que as pessoas, elas têm fases. A vida... A nossa vida pessoal interfere muito no jeito que a gente enxerga a vida naquele momento. Como a gente vive a vida naquele momento. E cabe às amigas tentarem entender ou não. Porque a gente tá, quando a gente tem uma atitude, a gente tá à mercê de não ser, dessa atitude não ser aceita. Então, eu acho que tem segunda chance a partir do momento em que você entende que aquilo não é uma realidade. Sim, só uma fase. Sim. Você acha que tem amizades que não fazem bem? E quais são os sinais, assim, que você percebe que essa amizade, ela não tá sendo bacana? É, agregando. Aham. Com certeza. E, Gi, o maior sinal pra mim, assim, não é pra todo mundo, tá? Mas, pra mim, é energia. Se eu vou pra um lugar e eu me sinto sugada, eu sinto que eu tô cansada, assim. Eu saio de um almoço com uma amiga e, assim, eu volto meio me sentindo pra baixo. Isso, pra mim, já é um sinal, um alerta, assim, instantâneo. Ela não precisa ter falado alguma coisa especifica. É só uma sensação. Sim, e eu sei que, pras pessoas, isso não acontece, né? Eu sinto que eu sou uma pessoa mais sensível em relação a isso. Então, pra mim, energia, tipo assim, número um. Tipo, ela pode não ter falado nada, colega, amiga, quem quer que seja, né? Se eu sentir que me drenou, eu já fico meio alertinha. Outra coisa, comentários meio passivos, agressivos, sabe? Aquela amiga que tenta te diminuir na frente dos outros. Eu acho que a amiga, quando ela tá eu e você, ela vira pra você e fala Olha, eu não gostei disso, não concordei com essa sua atitude. Porque ela é sua amiga e você precisa... Acho que a amizade é isso, é falar as coisas que não necessariamente você quer ouvir. Agora, quando ela fala isso na frente de outras pessoas pra te diminuir, eu acho isso... Eu lembro que quando eu brigava com um namorado na frente de alguém, assim, e aí alguma amiga minha falava mal de mim, tipo, tentava me diminuir na frente dele, eu ficava assim... Tipo, não tem ponto positivo disso, né? Não tem nenhum. Nenhum. Por que você tá fazendo isso? A não ser de fato te diminuir. Ou conta uma história sua que não tem nada a ver, só pra também te... Sabe? Tipo, é... Então, assim, eu fico muito ligada na intenção das pessoas. Eu acho que você tem que ficar bem ligada a isso. Que é mais... E tem aquelas amigas também que quando você vem trazer uma novidade, ela sempre dá uma, né? Sim. Sempre dá uma alfinetada, né? Tipo, não fica tão feliz, assim, por você. Não. Você consegue dar um exemplo? Consigo. Eu... Eu tenho uma amiga minha que... Toda vez que eu contava pra ela, alguém que eu tava saindo, que eu tava conhecendo, todos os momentos, ela encontrava um defeito. Nunca ela elogiou. Isso é muito horroroso. Tipo assim, ela pode nem conhecer... Ela não tá na cara que a pessoa não tá feliz por você, né? Não, ela podia nem conhecer que ela virava e falava. Tipo, nossa, mas ele é feio. Tipo, é a única coisa que ela tem pra falar, porque ela não conhece a pessoa. E tipo, pra quê? Tipo assim, o que é bonito pra mim, não é bonito pra você, e tudo bem. E eu não sou essa pessoa, muito pelo contrário. Então, por isso que isso me afeta tanto. Eu tento tanto olhar o lado positivo, e tipo, porque eu sei que isso faz diferença na vida. Isso influencia a pessoa. Influencia. Porque eu viro pra você e falo, tipo, você me fala uma coisa, tipo, ah, eu tô saindo com o fulano. Eu viro e falo, nossa, mas o fulano é X. E é, tipo, um adjetivo negativo. Eu sei que vai pesar pra você, mas o fulano não é só X. Exato. Ele tem bilhões de outras coisas. Então, eu vou virar e falar assim, ai, ele tá te tratando bem? Você tá gostando? Isso, pra mim, é o que importa, entendeu? A não ser que, óbvio, eu tenha algum motivo pra falar mal dessa pessoa. Mas eu senti que todas essas coisas que eu tava dividindo com ela, tudo ela tava minando um pouco, sabe? E tudo que ela compartilhava com os outros da minha vida eram as coisas ruins, não as coisas boas. Só que é uma pessoa muito importante pra mim, e eu senti que nessa situação, ou eu ia me afastar e não ia explicar. E eu acho que quando a pessoa é importante pra você, ela merece uma segunda chance, ela merece entender o porquê que você tá estranho, e o porquê que você se afastou. Muito. Sabe? Eu não acho que você só se afasta e pronto, acabou, tipo... Às vezes ela tá vivendo também uma fase meio estranha da vida dela, ou sei lá, algum sentimento ruim, e tá projetando isso em você. E... Nessa situação também, como eu aprendi com essa minha amiga que eu te falei, que eu só joguei todas as coisas... A minha emoção tava tão aqui a flor da pele, que eu só falei coisas que eu não deveria. Nessa situação, que é até um conselho pras pessoas. Quando você tá sentindo isso, é ruim você guardar as coisas só pra você o tempo inteiro, porque tem uma hora que você explode, que foi o que aconteceu comigo, nessa situação dessa minha amiga. Mas tem outras que é importante você ir digerindo pra você entender a melhor forma de você falar com outra pessoa. Sim. Porque se você chega também só apontando os erros dessa pessoa, ela vai entrar meio na defensiva. E vocês não vão conseguir se conciliar, né? Vocês não vão conseguir conversar. Não, saber falar o que você quer comunicar é primordial. Sim. Em todas as situações. E é difícil a pessoa admitir que ela sentiu inveja. É lógico. É difícil a pessoa admitir que ela errou mesmo, que ela agiu porque ela tava com ciúmes. Então, assim, você tem que pensar muito na maneira de você falar. E eu lembro que eu pensei muito e a gente teve uma conversa e é o que eu falei de Segunda Chances. Se isso começar a acontecer de novo, eu vou me afastar porque eu não vou. Eu acho que, hoje em dia, a gente valoriza muito mais o nosso tempo. Então, a gente valoriza muito mais as pessoas que a gente quer dividir o nosso tempo e que a gente quer na nossa vida, que faz bem. Então, assim, se não tá me fazendo bem, se a pessoa realmente não mudou, tchau. Sabe? Vou voltar só pra primeira pergunta porque eu acho que é curioso, né? Enquanto a gente tava se arrumando também com a nossa cabaleireira, ela falou que ela adora encerrar ciclos. Isso é curioso, né? Muito curioso, porque eu fiquei até chocada. Porque eu gosto de mudanças, eu gosto de recomeços. Então, é curioso. Então, pra mim é curioso, porque eu não sou assim. Mas deve ter bastante gente assim também. Que tem o... Não é prazer a palavra, mas que gosta de encerramento e inícios. Enfim, sou amiga dela de infância, mas não temos tão a ver mais hoje em dia. Devo insistir ou não? Não. Se é uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver mais com você, você vai estar dando... Como é aquela expressão? Murro... Em ponto de faca. Em ponto de faca. Tipo... É assim a expressão, gente? É, não sei. Bom, se não for desculpa. Mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Porque, tipo, você vai tentar fazer alguma coisa dar certo, mas assim, na verdade, vocês não têm nada a ver. E isso é uma das coisas que, quando eu falei lá no início, que eu tenho dificuldade em... Encerrar ciclos. Encerrar ciclos. É muito por conta disso também. Porque, às vezes, você cresce com uma amiga sua, que na época de escola, enfim, você tem tudo a ver. E aí, quando você começa a viver a vida, vocês... Cada um segue o seu caminho. Você vai gostando de outras coisas. E são coisas diferentes, que não têm nada a ver. Só que você fica atrelada. É muito aquele ideal que você criou. Que, tipo assim, nossa, ela vai ser madrinha dos meus filhos. Eu vou ficar velhinha com ela. Então, você fica muito apegada àquela... Crença que você criou há 15 anos atrás. Essa, pra mim, é a dificuldade de, tipo... Me desapegar disso, sabe? Mas, sinceramente, tipo, é a vida. Sabe? Tipo... Às vezes, você gosta... Você se tornou uma pessoa mais baladeira. A outra gosta mais de ficar em casa. Às vezes, a outra casou cedo, teve filhos. Completamente diferente do que você. E tá tudo bem. E é importante também a gente falar que... Hoje, eu posso estar muito afastada. Mas pode ser que daqui a cinco anos, a gente volte, né? Exato. As conexões, as identificações voltam a surgir. Nosso momento de vida, nosso... Porque eu tenho muitas amigas que foram muito importantes na minha vida. E o amor por elas é literalmente o mesmo. Não fez nem cócegas. Mas... A vida hoje não faz mais tanto sentido. Tipo... Programa, amigos, assuntos... É... Rotina, horário, família. Tem várias coisas na nossa vida que... Você vai crescendo, né? Essas coisas vão mudando. E vai perdendo uma certa identificação, às vezes. Não quer dizer que daqui a cinco anos eu volte a ter. Então... E aí, às vezes, eu reencontro uma pessoa e falo... Caraca, eu tinha esquecido o quanto que eu gostava dela. Tipo, que gostoso estar com essa pessoa. Mas mesmo assim, também não volta a fazer parte do meu dia a dia. Porque o amor, ele tá lá. Ele existe. Você ainda é uma pessoa. Mas... Infelizmente ou felizmente... Ela não tem mais tão a ver com a sua vida hoje. E você não é obrigada a ficar incluindo ela na sua vida. Nem ela ficar incluindo você. Porque um dia vocês foram. Mas eu acho legal manter esse amor, esse respeito. Porque um dia poderá vir a ser de novo. E você falou isso. E... Me veio na cabeça, assim... Eu tenho várias amizades hoje em dia que são minhas melhores amigas. E que nós vivemos fases muito diferentes. Tipo, cada uma tá literalmente numa fase. Eu tenho amigas indo fazer mestrado fora. Eu tenho amigas que estão namorando e se mudando, tipo, junto com um namorado. Eu tô solteira. Eu tenho várias amigas em várias fases. E quando a amizade é muito importante pra você, faz sim também sentido você se esforçar um pouco pra essa pessoa continuar na sua vida. Sim. De alguma forma. Tipo, o que você falou. Às vezes, realmente, a pessoa não faz mais sentido pra você. Não te agrega. E aí, de fato, você não precisa se esforçar pra manter ela na sua vida. Porque ela não tá te agregando, não tá te trazendo... Não tá te colocando pra cima, não tá te... De certa forma, não te agrega. Exato. Mas tem as suas amigas que você ama e que fazem total sentido pra você regar essa amizade. Mas você não sai todo dia, você não fala o tempo inteiro. E essas amizades, eu acho importante, sim, ter um pouco mais de cuidado e esforço pra mantê-las ali na sua vida. Com esse meu jeito de não ter medo de encerrar ciclos, eu aceito quando os ciclos se encerram. Isso também, às vezes, é ruim. Porque uma amiga, uma vez, minha, tipo assim, irmã, e sempre foi uma das melhores amigas desde o dia 1, ela tava passando por uma de... Sabe, eu odeio insistir para ser vista ou para manter uma relação. Então, se eu tô entendendo que eu tô me dando muito, me doando muito mais e a pessoa não tá sendo... Não tá sendo recíproca. Por que que eu tô insistindo? Então, eu falei, quer saber? Um beijo. Tipo, não vou mais mandar mensagem. Eu não fico, tipo... É, mas tem que ser uma via de mão dupla, não dá só pra você insistir numa amizade. É, mas olha o meu erro. Eu entendi que, tipo assim, se ela não quer... Paciência, irmã. Tipo assim, valeu. E casquei fora. Só que ela era, real, minha irmã. E eu fiquei com muita preguiça dela não tá sendo recíproca. E eu não sou de ficar correndo atrás das pessoas. Eu não tava entendendo por que que ela tava tão na retaguarda. E simplesmente ela estava com depressão. Eu não tive a delicadeza de entender o porquê que ela estava na retaguarda. Então, às vezes também tem isso. Se a pessoa é tua melhor amiga e do nada... Ou às vezes não é do nada. Vem vindo um comportamento onde vai mudando. Alguma coisa tá acontecendo. E aí eu me afastei dela e eu ainda fiquei com preguiça. Porque eu não sabia. Depois, quando eu soube da depressão, eu falei... Caraca, que vacilo. Tipo assim, vacilo gigantesco. Pedi desculpas. E ali eu aprendi que, assim... A gente tem que entender em que momento da vida que as pessoas estão. Tem momento que elas podem se doar mais. Tem momento que elas podem se doar menos. Eu falo isso agora. E a gente tem que fazer o nosso papel. Eu não acho que ninguém tem que ficar bajulando. Nem implorando a atenção de ninguém. Mas por que aquilo aconteceu se até ontem tava tudo bem? Algum motivo deve ter. Ou você fez alguma coisa, ou ela fez alguma coisa, ou algo aconteceu, né? Do dia pra noite, o negócio não se encerra. Sem motivos nenhum. Então, assim... Não só de correr atrás de nada. Se o ciclo tá chegando no final dele, você tem que respeitar. E aceitar, na minha opinião. Mas, às vezes, também tem que tentar entender. O porquê que do nada aconteceu daquela forma. Então, eu acho que a gente também tem que ter essa sensibilidade de entender o que tá rolando naquela relação. E eu acho que isso de fase também, que você falou, né? Tipo, às vezes você não tem como se doar muito naquele momento. Porque você tem que entender a fase que a sua amiga tá vivendo. Então, tipo, no seu caso aí da sua amiga, ela tá vivendo uma fase, uma depressão, né? E eu acho isso importantíssimo. Porque eu tenho amigas minhas. Tipo assim, por exemplo, eu. Quando tava, tipo, com trabalho, assim, de oito da manhã à meia-noite. Tipo assim, eu não tava conseguindo... Realmente, teve uma época que eu não tava conseguindo mais sair. Eu tava, tipo, focadíssima no trabalho. Eu tava mais... Menos sociável. E assim, se a pessoa fica demandando muito de você. Pesa muito pra você. E você acaba se afastando. Então, tipo, é muito importante você reconhecer. Eu tenho uma amiga hoje que tá vivendo isso. E aí, ela vira e fala. Eu tô me sentindo muito mal. Porque eu não consigo dar 100% de mim pra essas amizades. E eu ainda tô longe. Eu tô fora. E eu me sinto mal. Me sinto culpada. E eu falei, tipo, olha... É importante nós entendermos que é uma fase que você tá vivendo. Que você tá focada. E a sua prioridade hoje é o trabalho. Mas é importante você entender também que você não precisa se doar 100% sempre. Às vezes, você se doa 5%. E é o que eu consigo agora, né? Que é o que você consegue agora. Tipo, você não precisa ligar e fazer uma ligação de três horas. Você manda um áudio de dois minutos. Tipo, tô pensando em você. Saudades. Olha, minha vida tá assim, assim, assado. Como é que você tá? E pronto, entendeu? Você não precisa achar que... Pra você manter uma amizade, você precisa falar todos os dias, o tempo inteiro. E contar tudo da sua vida que tá acontecendo. Tem amizade, inclusive, que ela funciona mais um pouco distante, né? Aquela que não é o dia inteiro. Aham. E eu lembrei agora também, no meu último aniversário. E eu acho que as amizades de verdade são assim. Que você não precisa o tempo inteiro ficar regando. O elo existe e pronto. Existe quando você tá junto. É tipo, como se vocês não ficaram uma semana sem se falar. E acontece agora, no meu último aniversário também. Uma outra amiga minha. Não tá legal em relação a uma parte mais depressiva mesmo. E aí, eu tava falando com ela. Meu aniversário era duas da tarde, era onze da manhã. Ah, que horas que é pra ir? Meu, pode vir. Tipo, vem a hora que você quiser. Não começou ainda, mas vem. Cri, 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 cri. Chato de sumiço. Eu falei, uai, cadê? Não foi, não apareceu, não mandou nada. Eu não entendi nada. Falei, bom, ok. Não deve tá tão bem. E aí, chegou o meu aniversário. Isso foi no sábado, meu aniversário foi na terça. Não me deu parabéns. Não apareceu, não falou nada. Eu falei, gente, ela tá de sacanagem, né? Tipo assim, sumiu. Ela é mirmã, tipo assim. Fiquei muito incomodada. Falei, não vou mais mandar mensagem. Ah, não vou mandar mensagem. Vai ferrar. E aí, chegou um dia, um dia, um meu amigo meu e falou assim. Ô, Gi, você tem falado com a fulana? Falei, não. Ela não foi no meu aniversário. Sumiu, não me deu parabéns, não entendi nada e não vou mandar mensagem. Aí, ele virou pra mim e falou assim. É sério que você tá preocupada da pessoa te dar feliz aniversário, sendo que ela não tá legal? Me quebrou. Tipo, que egoísmo. Sim. E eu fiquei encasquetada porque ela não foi. É que assim, eu sabia que ela poderia ir e eu sabia que ela não foi porque ela não queria. Só que não é que ela não queria, é porque não dava. E aí, eu me senti egoísta de novo. Quer saber? Errei. Errei, errei, errei. Mandei mensagem na hora. Então, a gente tem que saber entender o momento de vida das pessoas. E se comunicar, né? Porque se você tivesse, às vezes, mandado uma mensagem pra ela… Eu ia entender. Engolir um pouco o orgulho. Exato. E falar, tipo, fiquei chateada. E é ok você falar que você ficou chateada. O que eu acho é que não dá, que nem você falou. Não dá pra você implorar atenção e reciprocidade, né? Tipo assim, quando a pessoa não tá afim de te dar atenção e não tá afim de te colocar ali na mesma prateleira que você coloca ela, você não vai ficar implorando por aquilo. Mas, às vezes, é super válido você perguntar, falar, tipo assim, olha, eu fiquei chateada. E se a pessoa te der um motivo plausível que ela teria te dado com certeza, você não teria ficado sem falar com ela? Não, o pior foi eu. Ou ela ia cagar pra você e você ia falar assim, não, realmente, eu vou me afastar. Mas acho que o pior foi eu mesmo, porque eu sabia que ela não tava legal. E, às vezes, a gente é egoísta mesmo e tem que saber reconhecer. E, desculpa, eu fui. Exato. Você acha que, ao longo dos anos, a gente costuma ter mais amigos ou ter menos amigos? Menos amigos. Menos. E a gente aprende a reconhecer, de fato, quem são os amigos, né? Quando você é mais nova, tipo… Tem muito aquela coisa de, tipo… Ai, eu tenho muitos amigos, você é popularzinha na escola, você tá bem com todo mundo. Mas, primeiro, que as pessoas vão decepcionando a gente ao longo da vida, né? Tipo… Vai ficando mais cascuda. Você vai ficando mais cascuda. E aí, você vai aprendendo a selecionar muito. Foi o que eu falei. Tipo assim, a gente passa tanto tempo trabalhando e fazendo um milhão dessas coisas, que quando eu tenho um tempo pra você, você quer dividir ele com pessoas que vão te agregar, né? E não é todo mundo. Então, tipo… E foi o que você falou. Tipo, as pessoas, elas vão se tornando um pouco mais egoístas também. E vão fazendo coisas que você não concorda e que você tem que ir se soltando. E aí, quando você vê, você tinha 20 melhores amigas. Hoje, você conta nos dedos quem são as suas melhores amigas. Ju, você… Já as pessoas… Alguém já acertou de se afastar de você? De encerrar um ciclo com você? O que você tava influenciando negativamente essa pessoa? Ela fez certo de sair fora de você? Ju, eu nunca tive essa experiência já. Não, modéstia à parte, eu acho que eu sou uma boa amiga. Eu sou bem viciada, assim, nas minhas amigas, nos meus amigos. E não sei se eu… Não, tipo assim, por exemplo, aquela situação que eu falei aqui no início, que a gente brigou, porque… Por conta de homem, é… Não foi uma coisa… Como que eu vou dizer? Como se você fosse ruim? Exato. Foi, tipo assim… Desleal? Não, como é que se fala? Tipo, desalinhamento? É. Desalinhamento. A gente desalinhou. Tá. Foi, tipo, a gente se desalinhou ali naquela hora, mas eu não sou uma pessoa ruim e nem ela. Contanto que, tipo, anos se passaram e hoje a gente se dá super bem. Não volta a ser a amizade que era antes, mas a gente se dá super bem, a gente tem ainda um carinho. Mas assim, quando você é mais nova, as coisas também têm… Quando você é mais nova e você não tem a maturidade que você tem hoje também, você lida de certas formas com essa situação que você não lidaria hoje em dia, entendeu? Mas não se diz respeito se você é uma pessoa ruim ou não. Então, assim, nunca. É, como já falei diversas vezes, né? Tem partes em mim, com certeza, que são chatérrimas. E isso é do ser humano. Mas eu, graças a Deus, também… Eu luto muito pelas minhas amigas, assim. Eu tô muito pronta pra elas o tempo inteiro. Então, a gente tem que aprender a pedir desculpa quando a gente erra. A gente não é legal o tempo inteiro. E aí, várias vezes, algumas brigas, por exemplo, tipo… Gi, olha isso aqui. E aí você tem que reconhecer, realmente, não fui legal aqui. Mas me acho uma muito boa amiga. Então, a gente também tem que entender quando a gente vacila, porque a gente vacila. Quando a gente influencia pro mal, porque também influenciamos pro mal. Estamos sujeitos a isso o tempo inteiro. Mas a gente tem que procurar ser uma pessoa do bem. E sermos pessoas boas para os outros. Você falou de sentir uma boa amiga. Eu me sinto muito boa amiga também, por 10 de aparte. Desculpa, gente. A gente é boa amiga. Não, mas sabe o que eu ia falar? Tem uma coisa ruim também, na minha situação, que às vezes é difícil até, tipo, impor limite, sabe? É, não pode ser boba. Você não pode ser boba. E, tipo, você não pode deixar a pessoa montar em cima de você. Porque, às vezes, eu já até levei isso na terapia. E que, às vezes, eu sou compreensível demais, entendeu? Em certas situações que eu dou, tipo… Óbvio que se for uma situação muito específica e mais, assim, difícil de ser perdoada. Eu acho que depois da segunda chance não é mais um erro, né? É uma escolha que a pessoa tá fazendo. E aí, não quero na minha vida mesmo. Mas algumas coisinhas, assim, eu meio que tento relevar porque eu não quero lidar com aquele encerramento, entendeu? Mas… É que tem uma… As pessoas costumam confundir, né? Mas tem uma grande diferença entre ser boa e ser boba. Sim. Não sejam bobas nem bobos. A gente tem que ser pessoas boas, mas ninguém pode montar em cima de você nunca. E, assim, gente, é dolorido, tá? Perder a amizade, principalmente aquelas que aconteceram uma coisa que você não tava esperando, que você se decepcionou. Ou quando você percebe que uma amiga sua que foi amiga sua por anos. E aí, depois de muito tempo, você percebe que a intenção dela não é a melhor com você, né? Que os conselhos dela estão disfarçados de certa inveja. Ou que ela fala que ela… Nossa, você pergunta pra ela que roupa que você acha que eu vou? E ela vai na mais feia, né? Ah, sim. Pra que ela quer te ver feia. Então, assim, quando você começa a perceber essas pequenas coisas que ela não tá muito… A gente tem até um exemplo, né? De uma pessoa que… Como é que foi? Ela mandou… Ela tava num… Como se tivesse uma outra pessoa aqui com nós duas e falasse assim… Ah, olha aqui. A fulaninha mandou… Nossa, eu fiquei horrorizada. É que ela não é nossa amiga, né? É, mas tava com a gente. Tava com a gente. Ela chegou, expôs uma amiga dela e falou… Ah, é a fulana. Tá mandando essa roupa e essa. Mas eu achei essa… Como que ela falou? Essa aqui… Mas eu não quero ela tão bonita, né? Não foi que ela verbalizou? Foi uma coisa assim. Eu não quero ela tão bonita, então eu vou falar pra ela ir com essa. KKK. Tipo… E ela, de fato, falou. E ela verbalizou isso. Eu fiquei horrorizada. Então… Tem muito mais do que a gente imagina, tá? Não. Muito mais. Nossa, eu lembro também que eu tive uma situação que uma… Que uma pessoa que também não é uma… Não é muito minha amiga, assim, mas colega. Ela falou que não queria chamar a amiga pro rolê que a gente tava indo, porque ela se sentia meio ameaçada por aquela amiga solteira tá indo e ser… Ela se sentia inferior. Tipo, solteira, todo mundo. Sim. Então, assim, fiquem muito atentas. E é muito difícil quando você se decepciona com uma amiga, assim. Mas é muito importante você saber as pessoas que estão do seu lado. Hoje em dia, claro que isso vem com muita maturidade, mas você dá muito mais valor às pessoas que você quer que compartilhem a vida com você, né? Do que antigamente. E eu acho isso, assim, crucial você saber entender quando uma coisa não faz mais sentido e se libertar disso e que tá tudo bem. Né? Sim. Foi o seu conselho? Acho que foi. Quer dar o seu? O meu conselho, eu vou direcionar mais pras pessoas que são muito apegadas à amizade, mas já perceberam que aquela amizade não faz tão bem pra você. Gente, repensem se vale a pena mesmo continuar ali, ou por comodismo, ou por achar que se você não tiver ela, você não vai ter ninguém, ou por achar que se você não tiver ela, você vai ser excluída de um certo grupo. A energia dos outros, não sei se você que tá me ouvindo acredita em energia, mas a energia dos outros, ela fica muito em você. E se aquela pessoa não te faz bem, se aquela pessoa não te coloca pra cima, se aquela pessoa não te agrega e não te faz ser uma pessoa melhor, você pode ter certeza que você está se prejudicando muito nas suas relações, na sua autoestima, na sua relação com o mundo, na sua relação com você mesmo. Amigo é a melhor coisa do mundo, mas um bom amigo é a melhor coisa do mundo. Não fique perto de pessoas que vocês questionam a índole ou se essas pessoas de fato amam com você, ou se estão ali por você. Tem um milhão de pessoas no mundo, mas esteja ao lado de pessoas que vão fazer a gente subir, sempre. É isso. Um beijo. Beijo. E não esqueçam de compartilhar, ativar o sininho, comentar. Se inscrever. Like ou não, né? Também se a pessoa não gostou, pode ser, né? Não, pode like, mesmo se não gostou. Então não, então você vai ter que dar like do mesmo jeito. E é isso, gente. Um beijo, gente. Beijos.